Veja só, avisei que eu não paro de engordar Já tentei, até malhei, mas gordinha eu vou ficar E eu gosto de tomar uns bate-cute, sem frescura eu como de tudo Só não vou enverdurar, senão eu vou vomitar, já cansei de dietar Não perco, não perco, meu peso não adianta, desisti foi de malhar Não perco, não perco, meu peso não adianta, com a low carb vai pra lá Não perco, não perco, meu peso não adianta, tô feliz em ser gorda Não perco, não perco, meu peso não adianta Não perco meu peso mais Não perco meu peso mais Não perco meu peso mais Cê não vem com nhenhenhen Teu papinho não me enrola Tu tenta me convencer Já disse que eu não vou malhar E eu gosto de tomar uns bate-cute Sem frescura eu como de tudo Só não põe verdura Senão eu vou vomitar Já cansei de dietar Não perco, não perco meu peso não adianta Desistir foi de malhar Não perco, não perco meu peso não adianta Com a low carb vai pra lá Não perco, não perco meu peso não adianta Tô feliz em ser gorda Não perco, não perco meu peso não adianta Não perco, não perco meu peso não adianta